Olá Bipers, sou Fabrícia Signorelli e hoje o Bipia vai falar de um assunto bem importante, sobre os prejuízos de cognição social nos transtornos psiquiátricos. Segundo o artigo Sociocognition and the Theory of Mind, Controversions and the Promises for Understanding Major Psychiatric Disorders, várias questões continuam incertas com relação aos prejuízos de cognição social na esquizofrenia e no transtorno afetivo bipolar, independente da função executiva global. A partir da década de 1980, os prejuízos de cognição social nos transtornos do espectro do autista ficaram bem estabelecidos. No início da década de 1990, começaram os estudos com relação aos prejuízos da cognição social nos pacientes com esquizofrenia e os prejuízos do pensamento formal podem estar relacionados aos prejuízos na teoria da mente. Com relação ao transtorno afetivo bipolar, como os TABS compartilham de prejuízos psicopatológicos com esquizofrenia, uma hipótese razoável para os prejuízos de cognição social nos TABS são os mesmos que acontecem nos pacientes com esquizofrenia, porém esses dados ainda não estão claros. E outra questão que ainda não está clara é se após um episódio de mania ou de depressão, os prejuízos irão permanecer após a remissão da fase aguda. O que se sabe até o momento é que vários transtornos psiquiátricos ocorrem sim com prejuízos os prejuízos da cognição social. Então é importante rever alguns conceitos. O que é cognição social? Cognição social é a habilidade de um indivíduo reconhecer no ambiente social pistas e a partir desse reconhecimento emitir respostas sociais adequada. Ele é formado por um conjunto de habilidades que possibilita que o indivíduo perceba e decodifique pistas sociais e a partir disso emita uma resposta social adequada. Um importante componente da cognição social é a atenção compartilhada e ela é precursora de outras habilidades. A atenção compartilhada é a capacidade do indivíduo compartilhar o foco de atenção com a situação ou objeto que está sendo compartilhada com o outro indivíduo. Outra habilidade importante é a percepção de movimentos biológicos, que permite identificar padrões de movimento tipicamente humanos. Uma habilidade também importante é a percepção e reconhecimento de emoções e expressões faciais, com o que permite que a gente consiga reconhecer emoções humanas. A imitação é a capacidade de eu observar uma ação e alheia e a partir disso reproduzir a mesma ação. A empatia é a capacidade de eu reconhecer uma emoção alheia e compartilhar do mesmo estado emocional. Então a empatia ela necessita de um componente afetivo, porque é esperado a mesma resposta emocional. Outro componente da cognição social são as inferências, que é a certeza da veracidade de uma informação a partir da ligação dessa informação com outras informações que já são tidas como verdadeiras. Outro componente da cognição social é a antecipação, que é a capacidade de perceber, avaliar e antecipar o ato antes do estímulo desencadente. Isso ocorre baseado em experiências anteriores. O pretender play. O pretender play é o brincar de faz de conta, o brincar imaginário, a brincadeira simbólica, mas que também traz para a gente um conceito muito importante, que uma coisa pode ser outra. Porque numa brincadeira simbólica, um lápis pode virar uma espada. Outra habilidade importante são as falsas crenças. As falsas crenças refere-se a uma crença que diverge da realidade, porque ela está baseada em informações sociais que foram pegas de forma parcial. A auto-percepção também é uma habilidade importante, que envolve uma auto-reflexão e uma auto-percepção, baseada em valores pessoais e de outras pessoas. E um importante componente da cognição social é a teoria da mente. É um dos principais componentes. E o que é a teoria da mente? É a capacidade de entender e intuir o estado mental próprio e o estado mental dos outros. É a capacidade de entender emoções, desejos, crenças e conhecimentos de si mesmo e dos outros indivíduos. E como é que o indivíduo consegue captar esse estado mental do outro e entender que muitas vezes ele é diferente do seu próprio estado mental? Vários são os canais de comunicação. A partir do tom de voz, da postura corporal, da expressão facial e o reconhecimento do estado mental do outro vai modular e vai gerar o comportamento social do indivíduo. Então, cognição social é formada por um conjunto de habilidades que se relacionam e interagem se complementando e permite com que o indivíduo consiga perceber o contexto social e emitir respostas adequadas. E falhas na cognição social geram respostas sociais inadequadas em diferentes situações e contextos. Como mostra o artigo Meta-análise of Sociocognition in Attention Deficit Hyperactive Disorders Comparers with Health Controls and Autistic Spectrum Disorders que verificou a cognição social em indivíduos com autismo, TDAH e indivíduos saudáveis. A Meta-análise, o estudo publicado pela Cambridge University Press, mostrou sim que indivíduos com autismo apresentam prejuízos de cognição social que já estão bem estabelecidos. Assim como indivíduos com TDAH também apresentam prejuízos em reconhecimento de expressão facial e reconhecimento de teoria da mente. A Meta-análise avaliou, então, e comparou indivíduos com TDAH e indivíduos saudáveis que compõem o grupo controle. A Meta-análise avaliou dois parâmetros da cognição social, o reconhecimento de emoções e a teoria da mente. E a Meta-análise avaliou 44 estudos comparando 1.999 indivíduos com TDAH e 1.725 do grupo controle. E mais 17 estudos que avaliaram 772 indivíduos com TDAH e 710 indivíduos com autismo. E os resultados mostraram que sim, que os indivíduos com TDAH apresentam um prejuízo no reconhecimento de expressão facial e na teoria da mente quando comparado com indivíduos do grupo controle. Porém, não houve efeito significativo nos prejuízos dessas tarefas de cognição social, nos subtipos de TDAH, no subtipo desatento ou no subtipo misto nessa Meta-análise. Os déficits de reconhecimento de expressão facial, eles foram mais robustos no reconhecimento da raiva e do medo. Esse achado é consistente com outros achados de literatura, que mostram alterações eletrofisiológicas em pacientes com TDAH na área do lobo temporal, na atividade do lobo temporal, quando eles devem reconhecer expressões faciais de raiva e medo. Outra hipótese é que existe um atraso no desenvolvimento das habilidades dos indivíduos com TDAH. Então, é mais difícil. E no desenvolvimento normal, ocorre primeiramente um reconhecimento da alegria e da tristeza, do que da raiva e do medo. Então, essa é outra possível justificativa. Alguns estudos mostraram que os prejuízos de cognição social, eles podem ser importantes como prejuízo de memória verbal, prejuízos atencionais e prejuízos de função executiva. O que os estudos mostraram é que nem a teoria da mente e nem o reconhecimento de expressão facial são tão prejudicados na idade adulta. Quando comparados o TDAH com o autismo, os autistas apresentaram prejuízos mais significativos tanto no reconhecimento de expressão facial quanto na teoria da mente. Um fator importante no estudo foi o QI. Para alguns estudos, o QI foi um fator confundidor. Mas, para outras pesquisas, o QI mostrou que ele é relevante. Quando foram comparados indivíduos com teoria, com baixo QI, ou com QI alterado, e comparado com indivíduos com TDAH, os indivíduos com TDAH e QI mais baixo apresentaram uma pior performance em tarefas de cognição social. E isso aconteceu também com os indivíduos com TDAH, quando eles foram comparados com indivíduos do grupo controle. Os indivíduos com TDAH com prejuízo de QI apresentaram uma performance pior em tarefas de cognição social. Então, esses resultados sugerem que o comprometimento cognitivo pode ser determinante nos prejuízos da cognição social. Vários estudos genéticos e familiares já mostraram que existe um compartilhamento de genes entre o TDAH, o TEA, outros transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno de aprendizagem, esquizofrenia, e que todos eles apresentam prejuízos da cognição social. Isso é muito importante, porque a identificação precoce e a identificação de crianças que tenham esses prejuízos de neurodesenvolvimento, são fatores de risco para que essas crianças possam desenvolver psicopatologias na vida adulta, como transtornos psicóticos, ou desenvolverem prejuízos sociais importantes na vida adulta. Uma limitação, a presente pesquisa apresentou algumas limitações. Uma limitação importante foi o fato de não ter avaliado e não ter comparado prejuízos de cognição social em adultos com TDAH e autismo, pois não tinham dados nessas populações. E outra limitação foi o fato de ter avaliado apenas dois parâmetros da cognição social, que foi a resposta à expressão facial, o reconhecimento da expressão facial e a teoria da mente. Mas o estudo pôde sim concluir que indivíduos com TDAH apresentam prejuízos do reconhecimento de expressão facial e da teoria da mente quando comparados com indivíduos saudáveis, mas quando comparados com indivíduos com autismo, esses prejuízos são mais leves. E que existe uma tendência a esses prejuízos diminuírem na vida adulta. Bom, a discussão do artigo de hoje era essa. E a partir da próxima semana, vocês vão me ajudar a escolher qual será o tema do Bipinha. No link que vocês receberam, existem três propostas de tema, artigo a serem discutidos. Votem! E o tema escolhido e mais votado será discutido na próxima semana. Bom, por hoje é isso, um excelente domingo para todos e nos vemos na próxima semana.